Equilíbrio Oferecimento You Up Academia por hora, baixe agora Bom dia, tudo bem? Já desejo pra você um excelente sábado, aliás O Equilíbrio existe pra incentivar você a buscar uma vida mais saudável e assim ser mais feliz Eu aprendo tanto por causa desse programa que eu começo a pensar nas minhas coisas Que nem um dia desse eu tava pensando sobre a balança Não sei se você tem balança em casa ou não Mas tem gente que tem a balança como amiga e como inimiga Tem gente que tem medo da balança que nunca pesa Mas tem gente também que tá ali, ó Batei no cartão todo dia subindo na balança Eu tava nessa, porque a gente tem uma balança na casa digital Só que tinha um problema Primeiro, ah, bom a gente ter balança em casa que eu vou poder me pesar pelado Assim eu não vou dar nem a mais do que eu tô pesando e a menos não dá mesmo, né? Fique impossível Só que a balança digital ela não é tão estável Então, dependendo de onde eu coloco, no piso da minha casa, dá um peso diferente No banheiro dá sempre 2kg a mais Na cozinha 1kg a menos No quarto dá 3kg a mais E no corredor do meu apartamento é o mais certo Imagina a situação, eu ficava andando pelado por todo o apartamento Pra ver o peso que eu tava pesando Então era uma porcaria, né? Então não servia pra nada essa balança, né? Porque o peso mesmo que eu não sabia E outra coisa, se você pesa o tempo todo Durante o dia, você vai ver que dá pesos diferentes De manhã é um peso bom Aí depois do café, você assusta, né? Porque você acha que já engordou 2kg Aí depois do almoço, piorou, então Aí chega a noite, que você só fez xixi Não foi pro banheiro Você vai tá pesando 4kg a mais e você fica desesperado Lá em casa você fica no ponto assim Eu peidava e eu pesava pra ver se tinha emagrecido alguma coisa ou não O problema é que a balança, na verdade, não diz tanto assim Que a gente tem que se preocupar Porque a balança, ela dá realmente o peso que a gente tem Mas ela não dá o índice de massa corporal que você tem Então assim, a balança é importante? Claro que é, a gente precisa pesar Mas quem vai dizer pra gente o nosso peso ideal E como que a gente vai estar é um médico Não acho que a balança, na verdade, é sua melhor amiga Na verdade, a balança serve como uma referência pra você Mas antes você tem que ficar o tempo todo pesando Então cuidado, tá? Pra não ficar aquela neuro lá E depois isso só te prejudica, né? Deixa eu só lembrar vocês do You Up Vale muito a pena você conhecer Você paga por hora Na academia que você quiser O exercício físico que você preferir Malhei 1 hora, pago por 1 hora Malhei 2 horas, pago por 2 horas Sem anuidade, sem mensalidade com alguma academia Assim você não fica com peso na consciência Caso não consiga ir a semana toda Mas também consegue se dedicar com aquilo que realmente você quer You Up Bora ver o que vai rolar no programa de hoje? E hoje a gente vai falar sobre musculação Aí eu tô aqui hoje pra ensinar pra vocês O petisco de grão de bico Tudo de ano Já camamos bastante nas festas Comemos tudo que podia e mais um pouco E agora, bateu o arrependimento Além dela ser muito querida Nossa convidada de hoje Ela é um super exemplo de mudança Mas não só a mudança Mas também a persistência E manter o peso Manter a forma Só melhorar Tô falando de Gabi Bueno Olha que mulherão Pelo amor de Deus Hoje a audiência vai lá pra cima O prazer é meu Você quer seguir a Gabi? Você procura Gabi Bueno Fit E eu já separei essa fotinho Pra gente começar falando Você já era uma pessoa que cuidava da alimentação Você tinha uma vida de academia? Não, tinha um lifestyle bem diferente do que eu tenho hoje Um lifestyle mais sedentário Na verdade eu trabalhava muito, né? Então o meu foco era muito mais o foco do trabalho Viagens E não me alimentava bem Não me exercitava muito O que que fez você mudar? Pra mim na verdade o que me fez mudar foi minha autoestima Tava muito baixa Eu tava me sentindo feia Eu não tava me sentindo atraente, né? Não tava sendo bom pra mim Porque assim é importante a gente pensar nesse bem-estar Da saúde Tanta física Mas a mental Porque se você tá bem Com você mesmo Você vai poder fazer bem pros outros Quanto tempo já faz essa mudança? Já tem um tempinho, né Gabi? Já tem um tempo Eu já tô conseguindo manter meu peso já há quase 10 anos Quase 10 anos E é isso que eu quero conversar com você, Gabi E eu sei que uma coisa que a Gabi sempre comenta aqui É sobre alimentação Que é muito importante E aliás, agora eu tenho uma dica pra você Comer muito bem Às vezes você vai no cinema e não sabe o que comer de gostosinho e saudável Olha que bacana que a Flavinha F4H ensina pra gente Oi gente, eu sou a Flávia Malta Fundadora da F4H E eu tô aqui hoje pra ensinar pra vocês O petisco de grão de bico Anote os ingredientes Grão de bico Sal rosa Pimenta do reino Branca Curry Azeite A gente vai começar deixando o nosso grão de bico De molho Por volta de 6 horas Durante esse processo A gente vai trocar de água duas vezes Cubra o grão de bico Até que ele fique um dedo pra baixo da água Depois das 6 horas A gente vai colocar pra cozinhar o nosso grão de bico Coloque água o suficiente Pra deixar os grãos de bico submersos Agora a gente vai deixar por aproximadamente 25 minutos Mas no momento de ebulição A gente vai desligar E deixar a panela resfriar sozinha Agora que o grão de bico já tá um pouco mais frio A gente vai tá colocando na forma pra assar A gente vai colocar um pouquinho de azeite Não muito pra não encharcar Curry Pimenta do reino branca E sal rosa Eu gosto de mexer com a mão Pra espalhar bem o tempero Nessa etapa você já pode provar um grãozinho de bico Pra ver se tá do seu paladar Fica como opção também pra você ir de casa Colocar algumas folhinhas de alecrim Algumas folhinhas de hortelã Fica bem gostoso Vai bem do seu gosto Com o forno pré-aquecido a 180 graus A gente vai deixar por 15 minutos Depois de 15 minutos A gente vai dar uma mexidinha Pra que eles torrem dos dois lados E a gente vai deixar por mais 15 minutos O legal desses petiscos é que você pode fazer pra receber amigos em casa Ou pra estar comendo como petisco também no seu trabalho Fica delicioso Vocês tem que provar, gente? Você conhece a F4H? Então entra no nosso site No www.f4h.com.br Nós temos uma empresa Delivering São José dos Campos De produtos naturais, integrais e orgânicos Que ajuda você aí de casa A comer saudável no seu dia a dia Entre em contato lá com a gente No telefone 3933 1674 Conte com a gente pra manter uma vida saudável Até a próxima receita Você vê que delícia, Gabi? Muito gostoso, né? A Gabi comenta que até a proteína também Sim, grão de bilbo que é proteína também Uma ótima fonte de proteína Aí, Flavinha, olha que delícia Eu sempre ia no cinema não saber o que comer Agora eu vou fazer isso Por falar em comida Vou mostrar pra vocês um dos pratos Que a Bibi Ueno postou aqui no Instagram dela Eu gosto bastante de verdura, legumes Porque eles são bem fibrosos Isso faz com que a digestão fique um pouco mais lenta E eu me mantenha mais tempo saciada A alimentação de 3 em 3 horas você mantém isso Ah, tem que manter Porque se eu ficar muito tempo sem comer Depois eu vou ficar muito ansiosa E vou comer besteira Vai dar mais fome ainda Né? Não é legal Você investe bastante no suplemento No seu dia a dia Se eu como certinho no meu dia a dia Mesmo assim eu preciso de suplemento? Então, o suplemento ele não é só pra suplementar Pra repor A gente hoje em dia usa muito suplemento pra estética Utilizo tanto pra parte de tecidos Pele, unha e cabelo Eu uso bastante pra ajudar na ansiedade de doce Esse equilíbrio e conseguir manter o meu peso Porque, gente, não é fácil Mas a gente tem que usar algumas artimanhas Já já vou mostrar pra vocês o corpão dessa mulher Que realmente é absurdo Vou rapidinho ver essa notícia Que fala muito sobre alimentação E como muitas vezes o que a gente come Pode até causar depressão Olha que interessante Tristeza não tem fim Felicidade sim Quando fez esse verso O poeta provavelmente não conhecia os tratamentos contra a depressão Hoje em dia a gente sabe Tristeza tem fim E não é só com antidepressivo não A alimentação pode ser grande aliada no combate à doença É ou não é, Karina? É sim, com certeza Karina começou a sofrer de depressão no ano passado Com a medicação ela recuperou a autoestima Mas ainda faltava energia para enfrentar o dia a dia Foi então que ela descobriu que uma dieta poderia ajudar a combater a doença Muda a disposição Muda o acordar de manhã cedo Não acordar com aquela tristeza Fala assim, mais um dia pesado A Associação Americana de Psiquiatria Anunciou em congresso que a alimentação pode ser um aliado No tratamento e prevenção da depressão Alguns nutrientes otimizam o funcionamento do metabolismo Quanto mais rico esse cardápio for em alimentos, in natura E você tem uma gama maior de nutrientes Melhor aí para você proteger a parte cerebral e com isso evitar a depressão Carboidratos ricos em fibras como arroz integral, grãos, linhaça e aveia Previnem o surgimento da doença Porque ajudam no funcionamento do intestino É lá que a serotonina, o hormônio do bem-estar, começa a ser produzida O ômega 3 dos peixes, a gordura saudável do azeite E as vitaminas presentes nos ovos Fazem a ponte para esse hormônio chegar ao cérebro Já as frutas cítricas, como laranja, limão e maracujá Potencializam a ação dos antidepressivos Por outro lado, gorduras saturadas, álcool e açúcar Agravam os distúrbios de humor Essa questão do açúcar Que te leva num pico de alegria, num momento de satisfação Até uma forma compensatória Você está chateado, você está tendo problemas emocionais Você está de instressante e você vai lá e come um brigadeiro Tá certo? Quer dizer, você tem um pico ali de alegria, de compensação Mas rapidamente o açúcar vai embora E você tem vontade de comer um outro brigadeiro Para a Karina, esses excessos são coisas do passado Olha que legal que a Gabi estava falando também sobre isso O açúcar, que geralmente é o que a gente mais peca Você comentou comigo que às vezes você deixa de comer para esquecer o paladar É, porque a gente vai tratando o nosso paladar Sabe quando você fica muito tempo sem comer doce e quando você come você fala Nossa, que doce! Então quanto menos você come aquele alimento que não faz bem para a saúde Menos vontade você vai ter também Então meio que é bom para a gente esquecer Por exemplo, esse aqui foi um café da manhã que a Gabi fez Isso aí é aveia, eu coloco alguns grãos nele também Proteína, MCT, que eu uso um triglicerídeo da cadeia média Que é tipo um óleo de coco Então é tudo para me dar uma fonte de energia para poder ir treinar Porque aí chega lá você consegue render muito mais também Isso, além de ter muito, a produtividade do treino é muito melhor Os seus resultados são melhores também Então já a gente vai conversar sobre o treino dela Será que ela treina muito, todos os dias, várias horas ou não? Já já a Gabi vai contar para a gente um pouquinho A gente vai rapidinho para o break agora Com uma dica super importante que eu não sabia e aprendi com a saúde mesmo Você sabe por que a vitamina C pode ajudar no ganho de massa muscular? A gente já volta com a resposta, não sai daí